A tarde, muitas famílias resolveram investir no lazer. Quem não saiu de Governador Valadares, por exemplo, correu para lugares mais sossegados. Climinha Pacato reinando em Governador Valadares. É o reflexo do feriado. Quem não viajou aproveitou para reunir a família e passear pela cidade. Este clube foi um dos pontos de parada. É o caso da Jossânia. A enfermeira valadarense mora nos Estados Unidos há 10 anos. Aproveitar minhas férias para refrescar nessa piscina maravilhosa, na Ibituruna, no fundo. Matar a saudade dessa piscina, desse calor de Valadares. Com o calorão, a reunião em família deve se repetir por aqui mesmo, no fim de semana. Hoje a gente resolveu passar aqui no clube. Talvez amanhã a gente volta, domingo com a família, no feriado de Páscoa. E a família veio bem acompanhada. Olha só essa princesinha curtindo tranquilamente o clube. A gente veio aqui para ela conhecer os avós daqui do Brasil. E terça-feira a gente vai comemorar o aniversário dela de um aninho. Aí a gente está tentando fazer as coisas mais rápido para fazer essa festinha acontecer. Movimentação tranquila também em um dos principais pontos turísticos da cidade, o Parque Municipal. Teve família que aproveitou para fazer um piquenique. A garotada se divertiu nos brinquedos e batendo aquela bolinha. Mas teve gente que veio mesmo a se aproximar da natureza. É o caso da Tainá. Ela veio de Teófilo Ottoni. Adivinha para quê? Eu particularmente gosto muito da natureza. Eu sou uma pessoa que acredita muito em energias. E eu vim aqui escolher abraçar uma árvore hoje. Eu gosto muito desse contato com a natureza. Me traz muita paz, reflexão. Ela até registrou alguns momentos do passeio no parque, tentando ficar mais pertinho dos macaquinhos do local. Eu amo animais. Se eu pudesse eu pegava e levava para casa. Mas sei que aqui é o ambiente deles e é onde tem que ficar. Mas gosto muito de vir visitar. Gostaria que aqui tivesse um pouquinho mais de animais para poder brincar, porque eu amo muito. Infelizmente não pode trazer cachorros, mas queria trazer também meus cachorrinhos. Cada um se divertiu como pôde. Alguns brinquedos foram bem disputados pelas crianças. Teve gente que aproveitou o colinho do papai e da mamãe. E enquanto muita gente viaja, quem ficou na cidade busca mesmo um momento de mais descanso e tranquilidade com a família. Só passear mesmo. Vim em lugares como esse. Queria ir no Pico do Bituruna, mas não vou conseguir ir. E ficar em casa mesmo com a família, passear no shopping. Vim distrair um pouquinho da rotina cansativa de trabalho, estudos.